Você é o Claudio Muxará! Estamos aí. Claudio, como que chama a empresa? Palermo News? Isso, Palermo News Eventos. A Palermo News Eventos. Vamos lá, conta pra nós. É uma empresa de treinamentos, palestras, desenvolvi um método de oratória. Que legal. Eu chamo de 5.0. Oba! Como é que funciona aí o 5.0? Conta pra nós. É um método que em pouco tempo a pessoa consegue proferir palestra, administrar aulas com boa qualidade. Consegue? Em oito semanas. Em oito semanas? Ah, não, você tá brincando. Você vai me dizer, Claudio, que eu passo a vida inteira tremendo, nervosa, preocupada, eu não consigo falar. Eu sei todo o conteúdo, porque tem gente que é assim. Sabe todo o conteúdo, mas ela não consegue passar. Sabia disso? E você tá me dizendo que em oito semanas eu vou conseguir? Isso, a gente pode ver muitos alunos, muitos gerentes de empresas com essa dificuldade. Sim. E com este método a gente vai passo a passo, fazendo com que a pessoa controle o seu medo e possa transmitir todo o conhecimento que ele tem da sua área. Maravilha! De uma aula, de uma matéria. Muitos alunos de universidades que estão aí... Pra apresentar o TCC. TCC, a gente tem obtido aí bastante sucesso. É uma experiência que eu tenho há mais de 15 anos como palestrante. E esse método você montou, como que foi? Esse método eu montei baseado na minha experiência de ter medo de falar em público, de fazer palestras. E aí eu percebi que ele poderia ser encaixado também, não só na questão de palestras, mas ministrar aulas ou pessoas que querem dar uma entrevista, mas tem medo de falar do seu... Você não deu para o seu próprio negócio. ...perante a câmera, de falar do seu negócio. Olha lá, Rádio Palermo. Em oito semanas, a gente tem esse objetivo de fazer com que a pessoa passe uma apresentação eficiente. O curso é 80% prático, 20% de teoria e garanto, a pessoa sai falando melhor. Maravilha! E como é que eu passo aí pra eu me inscrever? Como é que chama esse daí que você falou? É o Oratória 5.0. Oratória 5.0. Então, escutou aí, você quer falar em público, quer fazer suas palestras, quer dar treinamento, reunião de feedback aí na empresa, né? Ó com quem, ó, Cláudio da Palermo News. E ele é aplicado tanto em grupo, quanto também individual, que tem a mentoria individual. Tem gente que é tão nervoso, tão nervoso, que até pra fazer em grupo ela tem vergonha. É, prefere fazer individualmente. Prefere fazer individual, porque aí ninguém vai me ver, né, meus medos. Só depois que eu estiver prontinho. Não tem problema, gente. Qual que é o problema? É só vir. O Cláudio tem. Tem como fazer isso pra você. E a aula final da mentoria, ou do curso em grupo, é uma palestra. Então, a pessoa vai proferir uma palestra. Aí ele vai saber se aprendeu mesmo ou não, se tá nervoso, se não tá, se consegue ou não. Porque o próprio teste é a palestra. Sim, quem entrar no meu canal do YouTube, Palermo News Eventos, vai ver ali o relato de alunos, de pessoas que fizeram o curso e tiveram isso. Super, super legal. Então, vamos lá, gente. Palermo News Eventos, ele tá com essa oratória 5.0, que vai te deslanchar pro mundo. Para de vergonha, para de ficar parado, para de achar que não tem jeito. Porque tem jeito sim, tá? É só você querer. Em oito semanas você vai estar top. Quer começar um 2021 bombando, explodindo? Tá aqui, ó. Dois meses, você tá craque. Final de ano, se reserva, prepara tudo e começa 2021 com tudo, né? Inclusive, a gente tá com uma promoção, que é o voucher, né? Então, a pessoa não quer fazer esse ano, quer esperar 2021 ou quando sair a vacina, por exemplo. Compra agora e faz em 2021. E tem a opção também de fazer online, já que por causa da pandemia, muita gente migrou pro online. Gente, compensa. Entra no canal dele do YouTube, vê lá as pessoas que passaram, o que fizeram, que estão aí bombando, explodindo, fazendo, acontecendo. Sai daí. Dá o primeiro passo. O primeiro passo tem que ser seu. Tem que começar de você. Porque tem muita gente técnica, profissional, pra ensinar você a fazer. Não é? A gente tá aí, né? O Cláudio tá aí. O Palermo News Eventos tem várias coisas também, né? A gente tem uma rádio web, né? Uau! Ela é focada aqui pra cidade de Guarulhos. Até você tá convidada a dar uma entrevista aqui pra gente. Vou lá. Ai, meu Deus, vou ficar com medo agora. E a nossa programação é bem diversificada. Ah, que legal. E o foco é sempre a cidade de Guarulhos. Isso, por mais que tenha um alcance global, né? E assim, todos os empreendedores que vêm aqui, os lojistas, posso ligar pra você que vai lá divulgar? Pode, indica lá pra falar com a gente. Demorou, gente! Uhul! Mais um espaço. Mais um espaço. É isso. É todo mundo junto, né? Não existe concorrência. Existe ajuda mútua. Todo mundo se juntando, curtindo, comentando. É uma rede. A gente vai embora. Guarulhos é uma cidade imensa, cheia de oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar tudo que tem e as pessoas que estão aqui pra fazer isso acontecer. Assina aí embaixo. Uhul! A gente tá disponível. A gente tem 5.500 acessos por semana. Olha, gente! E a maioria aqui da cidade de Guarulhos. Então! Não! Pronto, casou! Venda Mais Comércio e Palermo News vai explodir. Agora ninguém segura. Parceria aí, já fechamos aqui. No tufe! Pronto! Gente, daqui a pouquinho eu volto. Vou chamar o comercial. Obrigada, viu, Cláudio? Gratidão, viu? Tudo de bom. Nossa, bota aí. Vamos divulgar isso aí. Gostei do 5.0. Vamos sim. Tchau! 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 Tchau!